Mestre, em lugar em minha casa se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Oh, rei do ser Mestre, não pensei que fosse a casa de um bebê Ainda mais, oh rei, filho de povo eu Oh, grande rei Sacre o rei, venha e venha e venha, venha e venha Faça tudo a essa casa, oh meu Deus Mestre, não pensei que fosse a casa de um bebê Eu serei, meu jorde santo, 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 ó Deus Altíssimo, a vida em mim. Aleluia! Eu fui, uma casa onde muita voz entrou, só eu tenho quando o coração chorou, mas Deus mudou. Quanto eu em ti do rei lembrar, sem eu viver, tem mudanças que jamais se matei, realizar. Minha casa é minha vida, em terra é saber, ó Senhor, como o mundo quiser, venha a soar. Minha casa é santo, 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 ó Deus Altíssimo, a vida em mim. Minha casa é santo, 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 ó Deus Altíssimo, a vida em mim. Minha casa é santo, 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 ó Deus Altíssimo, a vida em mim. Minha casa é santo, 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 santo Obrigado.